E é o musical J.M. E a música Barquinho Azul, vou fazer ela para você, em especial para você que acompanha meu canal, para você que está chegando também para cá. Seja bem-vindo, eu sou o Cidinho e a gente vai trabalhar essa música aqui no tom original dela, Si Bemol. Então a gente vai utilizar três acordes, Si Bemol, Mi Bemol e o Fá. A velocidade dela, 129 bpm, é a velocidade original da música. Aqui na mão direita, a gente vai usar uma parte em terça e a maioria dela em sexta. Então o trompete para a gente fazer essa nossa intro aqui. Então ela vai começar no tom mesmo, já original de Si Bemol, mão esquerda. E aqui a terça de Ré com Fá. Abrindo em sexta, ela começa em terça e já abre na sexta do Ré com Si Bemol. Se você conhece a escala do Si Bemol, fica bem fácil já para você encontrar as sextas delas. O pessoal que conhece, que já pratica, vai ficar bem mais fácil para você ir fazendo. Então eu vou mostrar aqui, Ré com Fá com Si Bemol, Ré com Fá com Si Bemol, Mi Bemol com Dó, Fá com Ré, Sol com Mi Bemol, Lá com Fá, Si Bemol com Sol e Dó com Lá. São as notas que compõem a escala do Si Bemol com Si Bemol com Si Bemol. Então começa em terça, já abre em sexta. Ok? Aí ele vai fazer aqui. Quando chega aqui, ele vai para o Fá na mão esquerda, de novo. Quando toca o Lá com Fá, Fá na mão esquerda, beleza? Agora ele vai descer. Legal, né? Vem lá do Dó com o Lá. Aqui ele vai pegar o Mi Bemol, quando a gente faz com a mão esquerda, tá? Então eu vou mostrar junto agora desde o início, ó. Vem lá do Dó com o Lá 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 com o Lá. Então essas notas que a gente utiliza para fazer a música Barquinho Azul. Vou fazer devagarinho para você acompanhar junto comigo. Vamos lá. E aí, se você tiver tempo e conseguir fazer, ele vai fazer esse aqui, ó. Com o timbre parecido com esse que eu estou usando aqui, tá bom? Então aí a música, para vocês curtirem, fazer junto, tocar junto, a música Barquinho Azul do JM. E você que é inscrito no canal, eu agradeço. Você que está chegando agora, seja bem-vindo para a gente fazer essas aulas aqui juntinho. Toda semana tem aula nova e eu confio em você aí. Pode deixar seu recadinho, o que você gostou, aquilo que você quer também acompanhar aqui no canal, para que eu possa estar trazendo mais vídeos para vocês. Quem conhece meu curso, como aprender a tocar teclado, está aqui embaixo nas descrições. E comprando agora, você leva um descontão especial para você. Vamos juntos aprender. Obrigado por você ter acompanhado. Deixe seu like e comente também o que você achou. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.